Eu tentei, mas não deu pra ficar Sem você, enjoei de esperar Eu pensei, de querer encantar Um amor pra subir teu lugar É muito pouco, vem alegrar o meu mundo que anda vazio Vazio, me deixa louca É só beijar tua boca que eu me arrepio Arrepio, arrepio E o pior é que você não sabe que eu sempre te amei Pra falar a verdade eu também nem sei Quantas vezes sonhei junto a teu corpo Meu corpo, meu corpo Sou bem Se tiver acompanhado, esquece Vem Se tiver na marcada, esquece Vem, vem Vem a ver a madrugada e o sol que vem Que uma noite não é nada, meu bem Vem Se tiver acompanhado, esquece Vem Se tiver na marcada, esquece Vem, vem Vem a ver a madrugada e o sol que vem Que uma noite não é nada Meu bem Vem, vem Vem